É hora do duelo! Eu vou ser novo por aqui e eu vou explicar esse deck com vocês, mas antes se você tem interesse em também mostrar o seu deck aqui no canal, aparecer aqui na nossa série e competir para ganhar até 400 reais até o fim do ano, é só você seguir as instruções que eu vou falar logo mais, mas para quem já sabe é só pular o vídeo para a parte que eu explico a decklist. Quer ter seu deck divulgado no canal Zona de Duelos e ainda concorrer a 400 reais? É muito simples, basta enviar um e-mail para zonadeduelos.gmail.com, anexando o arquivo do seu deck Duel Pro ou Dueling Book, junto com pelo menos 5 replays mostrando o funcionamento do seu deck. No texto do e-mail, fique à vontade para escrever brevemente como o deck funciona e alguns dos seus combos, não esqueça de escrever o seu nome ou apelido para ser apresentado no vídeo. E deixe também seu número do WhatsApp para a gente ter um segundo contato. Uma vez por semana, eu estarei escolhendo um deck enviado para fazer um vídeo mostrando aqui no canal. Ao final do ano, o vídeo do participante que tiver a maior soma de visualizações, likes e comentários, ganha 200 reais em dinheiro, e caso o canal bata 100 mil inscritos ainda esse ano, o prêmio será dobrado para 400 reais. Então a dica é assim que seu deck for escolhido e tiver o vídeo lançado, divulgue o vídeo para o máximo de amigos que eu puder, peça para deixarem o like e comentarem bastante no vídeo. Isso vai aumentar muito as suas chances de ganhar. E caso você tenha enviado seu deck em uma semana e ele não foi escolhido, envie o seu e-mail novamente, sempre atualizando seu deck caso tenha alguma mudança nele, pois eu irei dar atenção sempre aos novos e-mails que forem chegando. Bom pessoal, voltando aqui com o deck, ele usa aqui os Gouks, que tem efeitos que assim que forem enviados do campo para o cemitério, permitem você buscar uma carta Gouk, exceto ela mesma. No caso todos aqui vão ter esse efeito, e é importante você ter variações dos monstros Gouk, já que você usa os efeitos dele apenas uma vez por turno cada um, ou seja, você precisa ter uma boa variedade para continuar buscando e continuar combando. E eu vou explicar cada um deles aqui, a gente tem aqui o Headbat, esse daqui é um dos mais importantes porque ele se invoca especialmente da mão, apenas você enviando o monstro Gouk da sua mão para o cemitério. Digamos que ele vai combar bastante com a Isolde, já que ela busca um monstro que você não consegue invocar, no caso você vai buscar o custo para a invocação do Headbat. Depois ele usa aqui uma cópia do Octo, esse monstro ele é interessante por ser de level 1, ou seja, você consegue invocar ele facilmente com a Isolde. Depois ele usa uma cópia aqui do Gouk, que está aqui pelo mesmo motivo, ele é um monstro de level 1, ou seja, você consegue invocar ele fácil, e por ele ser um monstro diferente, você consegue variar nas buscas, ou seja, se você já tem invocado um Octo e já buscado com ele, você consegue depois por algum efeito invocar o Gouk e buscar outra carta com o Gouk. Então é importante a gente usar uma cópia dele com duas do Octo e não usar, por exemplo, três do Octo, então é bom a gente ter essa variedade. Depois ele usa aqui três cópias do Suprex, esse daqui assim que ele entra em campo invocado normalmente você pode invocar especialmente o monstro Gouk da sua mão, no caso ele te possibilita você chegar no Link 2 facilmente, apenas invocando ele, tendo outro Gouk na mão. Depois ele usa aqui três cópias do Cobra, esse daqui o efeito dele dá um ataque a mais para monstros Gouk, porém ele não é tão usado esse efeito, é mais por conta dele ser mais um Gouk para você invocar e buscar. Geralmente você vai buscar ele pelo efeito da Isolde para estar descartando com o Red Bat, invocando o Red Bat para o campo, então ele não é tão importante esse efeito dele. Depois ele usa aqui, fora os Gouk, os monstros para estender as invocações para você chegar a ter dois guerreiros no campo. Ele tem aqui uma cópia da Blue Mountain, esse monstro tem o efeito de não poder ser invocado normalmente acertado, porém assim que você invoca um monstro guerreiro normalmente, você pode invocar especialmente essa carta da sua mão. Ele é level 4, então ele combo para você invocar Exceeds de Rank 4. Depois ele usa aqui três cópias do Fariflint Late, que tem um efeito na mão, se você controla um monstro guerreiro você pode invocar especialmente essa carta, então ele é um guerreiro que entra fácil no campo, apenas você tendo outro. Ele usa ainda dois do Junk 4Ride, esse daqui se você não controla monstros você invoca especialmente essa carta da sua mão, no caso ele que vai iniciar os combos, primeiro você invoca especialmente ele, depois faz normal sumo de algum guerreiro, e assim chega na Isolde e vai comboando. Esses daqui são os monstros para estender as invocações, porém ele usa spells para você continuar as invocações de guerreiros também, você vê que ele usa uma cópia do Stuntfusion, que você invoca, no caso o alvo dele seria o invoque de Raidin, você traz ele para o campo, ele é um monstro guerreiro, que ainda vai ter um efeito que você consegue aproveitar de dar alvo em um monstro que o oponente controla e setar esse monstro. Além de ser uma invocação a mais, ele tem um efeito adicional, depois ele tem aqui a One for One, que invoca qualquer monstro de level 1 do deck, apenas descartando uma carta, no caso ele tem várias opções aqui, tem o próprio Fire Fringe, tem os próprios Golki aqui de level 1, então é um monstro fácil que você consegue trazer para campo. A rota que praticamente dá acesso a qualquer monstro guerreiro do deck, usa aqui uma cópia da Sky Striker Mecha Hornet Drones, que invoca especialmente um token que vai ser do tipo guerreiro, então isso ajuda você chegar na Isolde, ou usar também para outro material de link, você consegue usar. Tem as próprias cartas de equipe para você rodar a Isolde, que te dão monstros especialmente, no caso aqui a DDR comba principalmente com a Divine Sword, porque a Divine Sword vai banir os monstros guerreiros do seu cemitério para adicioná-la para a mão, e a DDR descarta uma carta da mão, no caso vai ser geralmente a Divine Sword, para invocar os monstros banidos, ou seja, é um ciclo que essas duas cartas fazem, bem interessante, uma sinergia que existe entre elas e com a Isolde, propriamente dita. E o interessante é, por o deck ter monstros de level 1, você não precisa usar tantas cartas de equipe, você vê que ele usa apenas 3 aqui, então não corre risco de você ter mons muito travadas, por conta das cartas de equipe virem na sua mão. E falando aqui das duas enguinhas do deck, a gente tem a primeira enguine que é a de Codebreaker, que usa um único monstro no seu deck principal, digamos que ele vai ser o seu Garnet, porém é um Garnet que você consegue invocar para o campo e usar como material, caso alguma coisa dê errado, né? No caso você usa aqui o Zero Day para ser invocado especialmente pelo efeito do Link 2 do arquétipo, que é o Virus Sword Man, você usa dois monstros de efeito para chegar nele, e ele tem um efeito que assim que ele for invocado especialmente, se ele estiver colincado, você invoca especialmente um Codebreaker Zero Day direto do seu deck, mão ou cemitério, e com isso você consegue usar tanto esse Link 2 quanto o Zero Day que é invocado por ele, para chegar no Link 3, que é o Codebreaker Virus Berserker, esse daqui assim que ele for invocado especialmente, se ele estiver colincado, você invoca até dois monstros Codebreaker da sua mão e o cemitério em zonas que o Monstros Link aponte, ou seja, com apenas dois monstros você chega em três monstros no campo e pode chegar no Monstro Link 4 ainda, então isso é muito interessante essa enguinezinha, e essa enguine te dá acesso a você chegar no Bardish, que já falando aqui da enguine de PK, vai te enviar os monstros PK para o seu cemitério, o primeiro aqui, o Uncend Chloe, que ele vai buscar uma carta qualquer PK, banindo ele do seu cemitério, e já o outro aqui, o Silent Boots, vai buscar uma Spell Trap do Arquétipo PK, no caso você vai ter as opções aqui da Fog Blade, que nega o efeito de um monstro no campo do adversário, é uma interação que você tem usando a sanguine, e ainda tem aqui a Defantonitis Shady Brigante, essa daqui ela entra em campo como um monstro guerreiro, mesmo no turno que ela for setada, você pode ativar ela, então você chega nos Exceeds Rank 4, usando essa enguine, e com mais aqui um outro monstro de level 4, que você consegue acessar fácil no deck. Focando aqui no extra, a gente tem um monstro bem interessante do Arquétipo Gouk, que é o Gouk The Power Load Ogre, esse monstro você usa dois ou mais monstros guerreiros para invocar, ele ganha ataque igual ao Link Rating de todos os outros monstros links combinados que você tem em campo vezes 200, ou seja, se você tem um outro monstro Link 4, por exemplo, ele vai ganhar 800 pontos de ataque, e se você tiver mais, ele vai ganhar bastante ataque, vai passar dos 3 mil facilmente, e ele tem um efeito muito forte, que se ele for invocado por Link e estiver no campo, ele não é afetado por efeito de outras cartas, ou seja, é muito difícil o oponente lidar com esse monstro, e ele ainda tem um outro efeito, que é o efeito de ult, que você pode tributar o monstro Gouk Link para dar alvo em cartas no campo, até o número de setas links que esse monstro tinha, e destruir essas cartas, ou seja, ele é um monstro perfeito para esse deck. E aqui o restante das cartas são cartas que a gente consegue saber já de cara o que cada uma faz. Primeiro é Isolt, que é o combo central do deck, que vai iniciar jogadas, vai buscar suas cartas, vai enviar as equipes para o cemitério, no caso principalmente a Divine Sword, que vai ser o custo, digamos, quase infinito, que você vai ficar banindo os guerreiros e adicionando ela para sua mão. Ele usa também aqui o Fênix e o Unicor, que comba com a Mascarena, usa a Apolousa, que vai te evitar tomar um Nibiru, usa também um Mach Knight e Cruzada Avermax, que não é tão recorrente você invocar, mas é uma carta que pode ser usada em certas situações para lidar com o adversário. E por fim, usa aqui dois monstros Exceed, o primeiro é o Avis Driller, que todo mundo já sabe o que ele faz. Basicamente você tira uma unidade e trava o cemitério do oponente de efeitos durante um turno, e tem uma cópia aqui do Evushorm e Nightmare. Ele tem um efeito bem interessante, você usa dois monstros level 4 Dark para fazer, você consegue chegar nesses monstros usando a Igne de PK, e ele tem um efeito de quando o oponente invoca especialmente um monstro, exceto durante a etapa de danos, você pode tirar o material dessa carta para mudar esse monstro invocado especialmente para a posição de defesa virada para baixo, ou seja, ele lida bem com cartas do adversário sem deixar ele fazer invocações do extra, travando as zonas de monstro dele, e como eu falei, é fácil você chegar nele, apenas usando a Igne de PK com mais aqui o Zero Day que você invoca direto do deck, então é muito fácil você chegar nele, e de side ele usa duas cópias do Nibiru, três cópias da Dark Rule Normore, três cópias da Roya Adercrae, uma cópia da Red Reboot, uma cópia da Imperial Order, uma cópia da Antispel Fragrance, um aqui do Driver junto com os três Gammas, que é uma Hint Trap muito forte, caso você tenha certeza que não vai começar, você pode fazer side dessa carta com mais aqui as Dark Rule Normore, é uma opção, já que esse deck ele é mais forte começando logicamente, já que é um deck de combo para você fazer um campo forte, mas ele consegue lidar usando o side, caso ele não seja o primeiro a jogar, e bem, vamos ver o deck em ação, vamos ver os combos envolvendo esse deck, para vocês entenderem melhor, certo então pessoal, vamos ver aqui os combos envolvendo o deck, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like para ajudar o canal, se inscreva também se você for por aqui, temos isso aí o Guilherme toda semana, e bora lá então, eu vou passando aqui devagar e explicando cada jogada, para quem talvez não tem habitualidade com deck de gol, que eu não sabe muito combos, e vai conseguir entender melhor, então vamos passando aqui, no caso o Vitor Hugo começou, já que ele ganhou no Pé-lo-Papel-Tesouro, logicamente é melhor para ele começar com esse deck, ele começou ativando a rota, assim ele busca qualquer monstro guerreiro, ele vai buscar ali o Suprex, no caso ele poderia buscar um Cobra também, não faria diferença nenhuma nessa situação, ele tem um monstro para invocar especialmente da mão, no caso aqui é o Junk, se ele não tem monstros ele invoca, ele invoca depois aqui o Suprex, assim ele já tem dois monstros para chegar na Isolde, então ele usa os dois como material, invoca a Isolde, ela vai fazer a maior parte das jogadas do deck, vai buscar um monstro guerreiro, assim que ela entra em campo, e você ainda tem o efeito do Suprex para buscar, e ele pode alternar a Shines ali, de uma forma que ele consegue escolher a carta que talvez o oponente negaria, mas como o oponente falou aqui que não tinha Hand Traps, a situação não vai mudar nada, ele vai buscar então ali dois monstros guerreiros, um pelo efeito do Suprex, que foi Shine Link 2, e o outro pelo efeito da Isolde, que foi Shine Link 1. Agora ele pode usar ainda o efeito da Isolde, de enviar as equipes para o cemitério, invocar o monstro guerreiro, mas vamos ver o que ele vai fazer, ele ativou ali a Sky Striker Mecha, para invocar um token para o campo, beleza, ele já tem um outro monstro guerreiro no campo, usou o efeito da Isolde, vai enviar as cartas de equipe, para invocar o monstro Gouk, no caso ele só envia aqui a Divine Sword, e já invoca o monstro level 1 Gouk, ele pegou aqui o Guts, vamos passando aqui, ativou o efeito do Red Bat, já que ele controla um Gouk, ele pode descartar um Gouk da mão e invocar especialmente, então o Red Bat é muito importante no deck, porque ele se traz da mão, então você consegue continuar as jogadas, com isso ele já usou os dois como materiais, para invocar mais aqui ainda a Isolde, ele vai invocar o Link 4, isso, ele invocou aqui a Apolousa, ou seja, ele invocou a Apolousa, e ainda vai buscar duas cartas agora, pelos efeitos dos Gouk, que foram enviados para o cemitério, então ele consegue continuar com o bando, ele tem ali a Apolousa com 3 contadores, então se o oponente tivesse alguma Hand Trap, para fazer alguma coisa contra ele, ele já conseguiria negar, pegou ali duas cartas da Rematch, apesar de ser uma carta, que você usa uma vez por turno apenas, ele já tem outra para continuar o jogo, caso o oponente destrua o campo dele, no turno dele, então, ele ativou ali a Rematch, vai pegar dois tokens do cemitério e invocar especialmente para o campo, pegou ali os dois que ele acabou de enviar, vai usar como material, vai chegar no Link 2, aqui dos Code Break, então agora ele vai começar a engine do Code Breaker, e como eu falei, os Gouks, você precisa ter bastante variedade, como ele já usou todos aqui, os efeitos, ele chamou os dois aqui que já tinha usado, ele não vai buscar mais, então é importante essa variedade de Gouks, e também a Rematch, ela traz monstros Gouks com levels diferentes, então é importante essa variedade de Gouks no deck, usou ali o efeito do Code Breaker Virus, então trouxe ali o Zero Day, ele tem então a possibilidade de chegar no Link 3 aqui dos Code Breakers, que vai invocar os dois que ele acabou de enviar como material, invoca em cada uma das zonas, pode ver que ele está linkado aqui na Apollosa, então ele agora consegue usar como material para chegar no Bardish, que é a engine de PK, e ele usa dois monstros Dark como material, então combina perfeitamente com o deck, agora ele envia o monstro PK para o cemitério, seta aqui a Brigande, tem ali um efeito para ativar no cemitério do monstro dele, ele pode banir para buscar, no caso ele buscou aqui o Silent Boots, e agora essa trap pode se invocar, e com isso você controlando o PK, você invoca o Silent Boots da sua mão, então ele já tem o campo cheio aqui, tem um level 4, outro level 4 e Dark, então ele consegue ter acesso, deixa eu ver o que ele vai invocar ali, mas ele conseguiria invocar tanto o Aves Driller, ele invocou o Aves Driller, mas poderia invocar o monstro Dark de Evil Swarm, que usa dois monstros Dark, e agora ele chega aqui na mascarena, tem o Aves Driller, está ficando um campo bem interessante, ativou ainda o efeito do Silent Boots no cemitério, vai buscar qualquer Spell Trap PK, ele buscou aqui a Fog Blade, com isso ele pode setar, e tem uma carta para negar o efeito do adversário, ele tem uma Ashe na mão, tem um Aves Driller, tem uma Apollosa, tem uma mascarena, então ele está com um campo assim, bem insano, bem forte, consegue lidar com bastante coisa do adversário, tem uma Call by the Grave ainda, então está realmente muito forte, ainda ele vai pegar aqui a Divine Sword, do cemitério para a mão, para ser um possível custo, para um monstro que ele invoca com a mascarena, um Frenix ou um Unicore, então basicamente ele acabou com o adversário aqui, tem bastante interação, consegue negar bastante coisa, e considerando que ele está enfrentando um deck que depende muito do cemitério, a maioria dos decks dependem bastante do cemitério, ele ganha jogo só com o Aves Driller, que ele já domina, então realmente conseguiu fazer um campo bem forte, e acho que foi esse o combo que ele fez, chegou nisso, o oponente admitiu derrota, ou seja, o deck vai chegar nisso muito fácil, com apenas duas cartas você chega nisso, e ele lida bem, mesmo o oponente tendo interação de handtrap, você consegue continuar com as outras cartas de estender as suas invocações de monstros guerreiros, você consegue continuar comboando, então é um deck barato, se a gente não considerar o extra, algumas casas do extra, mas se você quer montar o deck físico, então é uma boa opção, apesar de não ser um deck meta, ele é um deck, podemos dizer assim, um deck Hulk, mas é isso aí, se você gostou do deck, deixe seu like no vídeo para ajudar o canal, se inscreva também se você é novo por aqui, temos o The Yogil toda semana, e participem da nossa série, é só mandar o seu deck com os replays para o e-mail do canal, o zonadeduelos.gmail.com, e é isso então pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e fui! o zonadeduelos.gmail.com,